Sei que tem filhos, é fácil transmitir-lhes estas noções de poupar num mundo tão consumista em que os pais querem dar tudo aos meninos? É uma pergunta para mim, não era para ti? Não, não. Olha, acaba para já que cá em casa nunca fomos muito consumistas, sobretudo em compras grandes, ou seja, por exemplo, uma consola. Eu considero uma consola de jogos uma compra grande. Um livro, quer dizer, se ele quer um livro eu compro-lhe o livro, quer dizer, quem me ver é que ele pedisse livros todos os dias. Mas um telemóvel, uma consola de jogos, uma coisa assim mais gravuda, isto é algo que demora meses, aliás aproveito essas oportunidades para lhes explicar e ensinar como é que se faz uma compra dessas. A primeira coisa que fazemos é saber o preço, quanto é que ela custa, e depois vamos a vários sítios ver e tomar nota de quanto é que custa em cada sítio. Portanto, a primeira lição é ensinar-lhes que a mesma coisa tem preços diferentes em sítios diferentes. Portanto, o simples facto de, para já temos de saber o que é que queremos, eu faço questão de que eles tenham a certeza de que querem mesmo aquilo. Sim. E, por isso, eu faço-os esperar. Se passados dois meses eles ainda quiserem a consola e ainda falarem da consola, é porque ainda estão interessados na consola. Embora eu saiba, pelo menos pela minha experiência, que passado uma semana já não querem saber da consola. Mas eu acho que isso também é normal, não é? Sim. Nós éramos assim também, com outros brinquedos. Portanto, comparar. Depois, também faço um esforço para que eles compartilhem. Ou seja, em vez de lhes dar tudo, eu digo-lhes tudo bem. Então, olha, se tu queres isso, por exemplo, coisas mais pequenas, o jogo qualquer que ele quer, custa 15 euros. Eu digo-lhe que ele tem de dar 13 euros. Portanto, é assim, mas olha, tu tens de dar uma parte. Portanto, tu dás 3 euros e eu ponho o resto. Para eles perceberem que as coisas não caem do céu. Depois, investigo com eles, eu costumo fazer isso, que é, deixa ver se não há à venda usado. Vamos ao OLX, para eles perceberem que o mesmo produto, novo, ou seja, depois de usado, desvaloriza muito. Já comprámos muitas coisas. Por exemplo, uma consola, não esta, esta última comprei nova, mas a primeira consola, uma UI, comprámos no OLX. Quase a metade do preço. E, portanto, este tipo de atitudes no dia-a-dia, permitem ir ensinar, não é sentá-los e dar-lhes uma aula. Eu acho que tem de ser no dia-a-dia, sempre que eu... Agora, para isto acontecer, nós pais temos de saber como é que se faz, e esse é o grande problema. Porque se nunca ninguém me ensinou que é assim que se faz, como é que eu vou ensinar os meus filhos e os meus netos a fazer. A fazer. Portanto, sempre que eu estou a perder dinheiro, por exemplo, com investimentos na Bolsa, ou com criptomoedas, ou qualquer coisa, eu faço questão de lhes dizer que estou a perder dinheiro. Estou a perder isto. E explicar-lhes que não estou a perder dinheiro, está a desvalorizar. E, portanto, aqueles 100 euros que lá fizemos, agora estão a valer só 70. Para eles perceberem que há um dinheiro, diferente daquilo que nós temos na carteira, diferente das moedas e das notas, que é um dinheiro que vale mais e que vale menos conforme o dia. Para eles perceberem que há um mundo paralelo das finanças, em que o dinheiro não é só o dinheiro. É um dinheiro que pode crescer e que pode descer. E, quando as pessoas percebem este conceito de dinheiro que cresce, eu acho que muitas coisas mudam na nossa vida, na nossa literacia financeira. Passa a ser uma horta. Passa a ser uma horta. Porque eu percebo que, espera lá, as cenouras demoram 3 meses a crescer, mas o mal face demora um mês. Portanto, já sei que as coisas têm diversos tempos. E eu também já sei, graças à horta, que se eu plantar 10 coisas, se eu plantar 10 covos-brócolos, há 3 que vão morrer. Eu já tenho de contar com isso. E não vou ficar tristíssimo por aquelas 3 terem morrido. Porque é normal. Quer dizer, pode depender de mim que não cuidei bem delas. Ou pode ser, pronto. Aquelas, especificamente, eram mais fracas do que as outras. Apanhou mais sol, apanhou menos água. Enfim, depois podes até tentar encontrar explicações para isso, embora há coisas que não valem muito bem a pena. Mas é assim que eu tento ensinar os meus filhos. A minha maior surpresa, não sei se já alguma vez te contei isso, foi quando eu olhei para o porquinho mielheiro do meu filho, o mais velho, e tivemos a ver a contar o dinheiro. E já tinha lá cento e tal euros. E eu disse, ó filho, estou-lhe escusado de teres aqui tanto dinheiro. Portanto, vamos pôr isso no banco. E ele disse-me assim, ó pai, em vez de pôr-te no banco, posso pôr este dinheiro naquela coisa que sobe e desce? Portanto, repara como só por ter ouvido estas conversas, ele ficou com este bichinho. Portanto, o meu filho mais velho, que agora tem 17, desde os 14 anos que compra e vende ações pelo telemóvel, que eu instalei, ele não tem, na verdade, são a partir dos 18 anos é que pode ter uma conta, não é? Então abri uma em nome da minha mulher e é ele que a utiliza sob a minha supervisão. Portanto, ele diz, ó pai, vê lá esta ação, olha, o Facebook disse, eu acho que este é uma boa altura para pôr lá mais algum dinheiro, olha, esta cresceu, há uma boa altura para vender e, portanto, ele já tem esta noção. Com 14 anos tinha na altura, agora já tem mais e mais noção também. Isto é para dizer o quê? Que qualquer dona de casa, qualquer funcionário, seja do que for, mesmo pessoas sem grandes estudos, podem, estudando um bocadinho, não é com inconsciência, mas se quiserem aprender e dar-se a esse trabalho, da mesma forma como uma pessoa se esforça para aprender crochê ou para aprender a fazer uma caligrafia bonita ou aprende a pintar ou outra coisa qualquer, também pode aprender a investir e pode aprender a negociar, pode aprender a fazer como é que funcionam os contratos da luz, do gás e da água, pode aprender a gerir melhor o dinheiro, a fazer um orçamento mensal e a melhorá-lo ao longo do tempo. Ninguém nasce sem ensinado, agora tem a ter essa vontade de aprender. E hoje em dia é fácil aprender qualquer coisa? Tudo, está tudo no YouTube, portanto, e a gente percebe logo se aquilo interessa ou se não interessa, se não é perdível ou se não é perdível.